Você confere agora as novidades do esporte judaico e do esporte israelense com Ricardo Cetion. Olá meu amigo, que tal minha amiga? Mais uma vez, shalom Brasil nos esportes, falando com você aqui da Argentina. Na Argentina, pela razão simples, é aqui que acontece o Mundial da FIFA de futebol sub-20. E é aqui que Israel começa a degustar algo que não conhecia, porque no esporte mais popular do planeta, o futebol, Israel ainda não tinha esse seu espaço de ouro. Já conseguimos medalhas nas Olimpíadas, prêmios no judô, no atletismo, mas o futebol sempre ficou para trás. E realmente, aqui na Argentina, pode-se dizer que o povo de Israel encontrou um momento de orgulho e de unificação num momento complicado lá em Israel. Aqui na Argentina, os meninos de Israel entraram sem muito alarde e começaram seus partidos até mesmo com derrotas. Mas lentamente foram galgando os espaços e podemos dizer hoje, claramente, de maneira absoluta, que Israel está hoje entre as quatro melhores seleções do mundo na categoria sub-20 do futebol. Mas para chegar até esse patamar de quatro seleções, que estão entre as maiores e melhores do mundo, e dentre elas Israel, os israelenses tiveram que vencer seleções fortes em seu caminho. Já no ano passado, Israel jogou as eliminatórias europeias, a Eurocopa, até 20 anos, e conseguiu vencer seleções como França, Sérvia, Áustria, e chegou à grande final da Europa contra a Inglaterra. Perdeu, é verdade, mas somente na prorrogação. Aqui, no Mundial, não foi diferente. Israel conseguiu as suas vitórias até conseguir deixar para trás a seleção forte do Japão. Mas realmente, o que aconteceu de histórico e que trouxe a seleção de Israel a todas as mídias do mundo foi a vitória de 3x2 contra o Brasil. Uma vitória sensacional, ao que jogadores brasileiros importantes tiveram que abaixar a cabeça e reconhecer que Israel foi mais forte. Durante o tempo regulamentar, 1x1 no placar. Mas depois, foram gols incríveis e finalmente o gol da vitória de um jovem chamado Dorturgeman. Dorturgeman marcou o terceiro gol, driblando três zagueiros brasileiros dentro da área do Brasil. E marcou um golaço para a vitória de Israel. Logo após o seu gol, aí como você vê na foto, ele indica o seu pulso. Porque no mesmo dia em que Israel venceu o Brasil, lá em Israel, um atentado na fronteira com o Egito tirou a vida de três jovens soldados. E na pulseira do jogador, que marcou o gol da vitória e trouxe Israel a ficar entre os quatro melhores do mundo para as semifinais da Copa do Mundo da FIFA, estava escrito em memória daqueles que foram assassinados no atentado terrorista de hoje. Ou seja, até mesmo no esporte, até mesmo no momento de maior alegria do futebol israelense há que se lembrar da violência e do terrorismo. Vamos passar rapidamente para três vitórias israelenses. Vamos lá. Natação sincronizada, nado sincronizado. Israel consegue ouro no campeonato europeu em duplas e consegue um memória de bronze também. Vamos com o jiu-jitsu brasileiro, campeão mundial até 16 anos, Guy Burstein. Ele conseguiu a medalha de ouro no campeonato mundial que aconteceu em Long Beach, na Califórnia. Repito, até os 16 anos, o melhor do mundo do jiu-jitsu, estilo brasileiro, é um israelense, Guy Burstein. E para terminar, para mim, o mais interessante depois do futebol, Yaeli Aras. Yaeli Aras simplesmente é a sensação de Israel na equitação. Ele só tem 14 anos e ele venceu em primeiro lugar em uma competição que aconteceu em Saint-Tropez, Saint-Tropez, na França, o primeiro lugar dentre 24 países concorrentes. Yaeli Aras, de 14 anos, é a esperança de Israel para os Jogos Olímpicos de Paris. Somente com 14 anos ele venceu a medalha de ouro do Longinès. Saint-Tropez, que é considerado uma das quatro competições mais importantes do mundo, agora a bandeira de Israel está acima de todos neste que é um torneio marcante e importante e a Yaeli Aras já é um atleta praticamente garantido na Olimpíada de Paris 2024. Aqui de Buenos Aires, Argentina, especial para o Xanon Brasil, Ricardo Setiol.